Música Fala aí gurizada, 100%? Como é que tá aí do outro lado da tela? Quero mostrar nesse vídeo aí nas próximas cenas uma ferramentinha bacana aí que a gente conseguiu montar aqui na oficina. Tranquilo? Acompanha aí, essa vale ouro. Muito bem gurizada, quero mostrar pra vocês então aqui agora uma ferramenta nova aqui do canal, montada aqui por nós, né? Uma ferramenta que a gente muito quis ter na verdade, só que ela não é comercializada aqui no Brasil, é uma ferramenta que tem da China, tem americana, Europa, né? A própria Vort tem ela, mas não traz aqui pro Brasil esse tipo de ferramenta. Nada mais é do que um gerador de vácuo, né? Um gerador de vácuo potente pra abastecer o sistema de arrefecimento do carro com uma solução pronta já. No caso aqui então nós estamos utilizando 4 litros de água e 2 litros de aditivo Long Life da Colby, tá? Nessa proporção ele deu proteção a menos 22 graus Celsius, o que dá aí 40% de aditivo pro sistema. E a ferramenta aqui como que funciona? Essa ferramenta a gente já tinha ideia de fazer ela há muito tempo já, mas quem botou em prática de fato foi o Rony lá do canal Rontech, né? Então a gente compartilha o crédito aí sem sombra de dúvidas porque ele descobriu essa válvulazinha muito bacana aqui pra nós, ó. Essa válvula geradora de vácuo aqui, ó, tá? Então como que a gente configurou ela? Nós temos um manômetro que marca até 1 bar negativo, né? Em vácuo no caso. Uma entrada de ar comprimido, um registro, a válvula, né? E os demais registros aqui então. Essa válvula fechada aqui, ó, ela tá impedindo que o vácuo gerado pela tomada de ar comprimido aqui tome então o sistema de arrefecimento que deve estar o mais vazio possível, tá? Então beleza, o Daniel vai abrir a válvulazinha pra nós aqui, a de entrada de ar, e ela vai começar a puxar, ó. Vai abrir pra gerar o vácuo. Ó, o ponteiro vai subindo lá. As nossas mangueiras vão ficando todas retraídas, olha aqui, ó. E ele gera o vácuo até onde ele consegue, ó. Beleza? Pode fechar a de vácuo aqui pra nós, Daniel. Fechou a de vácuo, fechou a de ar comprimido. A partir desse momento a ferramenta serve agora, por exemplo, pra gente avaliar o sistema quanto a estanqueidade, ó. Ela tá parada e o ponteiro deve permanecer assim por 5 minutos, 10 minutos, bota o tempo aí que tu quiser. Muitos dos problemas de fuga d'água, né, tu pega assim, ó, por uma entrada falsa de ar, tá? Ficou tudo beleza, tudo perfeito, né, com o vácuo fechado. A gente poderia abrir essa válvula aqui então, é que vai puxar o fluido refrigerante já pronto, tá? Mostrar pra vocês aqui então só a questão das mangueiras, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor como que tá a mangueira superior. O Daniel vai abrir pra nós ali então, a entrada de água. Mas quando ele entra, ó, puxa já aqui, ó, o aditivo, ó. O vácuo já vai caindo porque é o próprio vácuo que vai sugando agora a água do sistema de arrefecimento. Olha lá dentro, ó. É o mesmo sistema usado em montadoras, tá? E isso permite com que não fique ar nenhum no sistema. As mangueiras vão voltando ao normal, conforme vai puxando o aditivo. E a gente vai monitorando. Aqui a gente só tem que cuidar, a gente tem que bolar um pezinho ainda, ó, pra mangueira ficar sempre no fundo do balde, ó. Mas olha só, de 6 litros, ó, 3 litros já se foi. E ele segue puxando, ó. Tá chegando em 3 litros e meio. Vai bater a casa dos 2 litros restantes na sequência. Ele vai puxando mais devagar, conforme o vácuo vai terminando, lógico. Olha aí as mangueirinhas já voltando quase ao normal, ó. Tá? Ele vai puxando aí o quanto ele achar necessário. Conseguiu puxar aí uns 4 litros e 100, 4 e 200, mais ou menos. Agora tá indo bem devagar. Porque ele conseguiu completar o sistema todo, então, conforme precisava. Olha lá. Exatamente na marca máximo, tá? Muito bacana a ferramenta. Precisão total. Não fica ar no sistema, fica o sistema completo. Desse jeito, a gente pode utilizar, então, da nossa água desmineralizada, tá? Sem problemas nenhum. Lógico que o sistema tem que estar o mais vazio possível. Então, como a gente conseguiu acompanhar na manutenção desse carro aqui, a gente lavou todo o sistema dele primeiro, pra depois trocar a válvula. Esgotamos todo o radiador dele e o sistema de ar quente junto com o bloco máximo que deu. Pra conseguir, então, utilizar da nossa ferramentinha aqui, ó. Muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Algum interessado, enfim, a gente pode até começar a comercializar ela aí também, tá? Deixem nos comentários aí o que vocês acham da ideia. Uma ferramenta muito profissional. E barata, por assim dizer, comparado a uma de marca original. Olha aí, ó. Nosso cara puxou tudo que tinha que puxar. Segue lá no nível, certinho, funcionando, né? Bacana. Sem ar algum no sistema. E aqui, então, a nossa ferramenta, ó. A gente vai procurar melhorar ela um pouquinho mais ainda. De repente virar essa tomada pra baixo, né? Enfim. Mas ela já tá numa configuração muito bacana e altamente funcional. Só precisa arrumar um pezinho exato pra essa mangueira aqui, pra ela ficar sempre no fundo do balde. De preferência, se achar até uma telinha, tipo um filtrinho que possa colocar aqui, melhor ainda, tá? Fecha o conjunto de arrefecimento aí, ó, das nossas criações, tranquilo? E lembrando, graças ao Rony lá do canal Rontek, essa válvulazinha, então, aqui agora, salvou a pátria aí pra nós. Do jeito que a gente montou, a gente utiliza com o kit de ferramentas da Raven, no mesmo engate rápido deles aqui, ó. Então fica muito fácil, porque daí dá pra ter todas as tampas necessárias, não deixa passar nenhum sistema. Essa ferramentinha aqui salvou a pátria. Beleza, gurizada, é isso aí. Ferramenta apresentada, então, pra vocês. Lembrando, mais uma vez, essa ferramenta serve pra gerar vácuo no sistema de arrefecimento, pra tu poder abastecer um sistema a seco, vamos dizer, pós-limpeza ou pós-manutenção, seja o que for. Comprar um motor novo, vai trocar do carro, vamos dizer, pode utilizar esse tipo de ferramenta, suga tudo uma vez só, perfeito, aditivo já na proporção, bacana, fica certinho. Depois do que sobra o aditivo, serve pra completar um pouquinho igual o sistema de arrefecimento, porque depois que ele funciona, sempre fica qualquer arzinho ainda que vai pro reservatório, então tu completa com ele mesmo, fica perfeito. E também, aquela fuga d'água nojenta, que não aparece de forma nenhuma, colocando pressão no sistema com a bomba, se tu esgotar ele todo e utilizar então o vácuo no sistema, sem sombra de dúvidas tu acha, e tem certeza aí que tu mata a charada. Agora lembrando, essa ferramenta é interessante de ser usada em sistemas mais novos, ou se tu tem um carro antigo que seja, mas tu trocou as mangueiras, trocou bomba d'água, enfim, daqui a pouco recondicionou o radiador, ou botou um radiador novo, não vai pegar um carro antigo com mangueira velha, mangueira quebradiça por dentro, crocante como a gente chama, e querer botar a vácuo ali, que tu vai estourar tudo. Estoura selo, estoura mangueira, estoura radiador, faz o all-he dentro, beleza? Mas é isso, a ferramenta tá montada, tá 100%, o canal do Rony, Rontek, tá na descrição do vídeo também aqui, pra quem não conhece, cara finíssimo, tem umas ideias muito top também, sem sombra de dúvidas aí, um parceiro nosso, beleza? Gostou desse vídeo, gostou da ferramenta, deixa aquele likezinho básico aí pra nós então, o vídeo completo do nosso C3 Picasso aqui, com certeza na sequência, porque esse deve ter saído primeiro. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.